Galera, se bora, se bora, se bora, se bora Mais uma noite sem você Eu não consigo dormir A nossa cama está vazia, ela entra na noite Falta de você aqui Eu não consigo entender Porque você foi embora Se eu rei, peço perdão O meu pobre coração Você vai chorar Se você estivesse aqui perto de mim Eu seria feliz Mas como você fica distante de mim Eu não consigo ser feliz Se você sentisse o que eu sinto agora Você me apontar Para matar essa dor Que está no meu peito Alguém machucar Mais uma noite sem você Eu não consigo dormir A nossa cama está vazia, ela entra na noite A nossa cama está vazia, ela entra na noite Eu não consigo ser feliz Se você sentisse o que eu sinto agora Você iria voltar Para matar essa dor Que está no meu peito Alguém machucar Se você estivesse aqui perto de mim Se você estivesse aqui perto de mim Eu seria feliz Para matar essa dor Para matar essa dor Que está no meu peito Alguém machucar Alguém machucar Que está no meu peito Alguém machucar Entendido Alguém machucar Alguém machucar Alguém machucar Alguém machucar E aí Alguém machucar Alguém machucar Nunca iria te perder Mas o que vejo Vai lembrar você Talvez tiveram outro dia Pra te ver aqui Um jeito tão carente Dos poucos transparentes Se agarrando em mim A vida vai passando E tudo é tão igual O pranto do meu rosto É feito no temporal Quem viveu, quem me arca É o palmo de cada dia Eu era tão feliz Que o julho não sabia Um ano difícil Que me descende Sofrendo pela espera De te ver voltar O frio do meu rosto Pergunta por que E eu não sei onde está Se não tivesse ido Eu era tão feliz A vida vai passando E tudo é tão igual O pranto do meu rosto É feito no temporal É o verbo e a embriaga É o palmo de cada dia Eu era tão feliz Eu julgava a mão É o palmo de cada dia O frio do meu rosto E eu não sei onde está O frio do meu rosto É o palmo de cada dia E eu não sei onde está Se não tivesse ido Eu era tão feliz E no ano é o mais difícil Que me descende Sofrendo pela espera de te revoltar O frio do meu corpo pergunta por ti E eu não sei onde está Se não tivesse ido eu era tão feliz Se não tivesse ido eu era tão feliz Ele chegou, tudo mudou Agora eu sei o que é amar Ele é o fim que toda mulher sonhará E posso dizer que é pra mim Tenho certeza do que vou dizer Eu vou dar por te perder Eu nasci pra você Que sento um instantia Mais de tanto te amar Vamos no cabalhar 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 Tá vendo bebê, tá vendo bebê O que você faz comigo ela já fez com você Tá vendo bebê, tá vendo bebê E vai ficar chupando o dedo pelo corpo pra você Você tá com essa maninha de bebê e de chorar Agora tu se desguda porque eu vou te vingar Na hora de me dar como só pensava em você Só saindo com os amigos pra curtir e pra beber Agora que tá sozinha vem e me beija o carinho Acho que eu vou te vingar e pra você Tá vendo bebê, tá vendo bebê O que você faz comigo ela já fez com você Tá vendo bebê, tá vendo bebê E vai ficar chupando o dedo pelo corpo pra você Tá vendo bebê, tá vendo bebê O que você faz comigo ela já fez com você Tá vendo bebê, tá vendo bebê E vai ficar chupando o dedo pelo corpo pra você E você tá com essa mania de beber, de chorar, agora tu se descolou E não quer, na hora de me dar como só que o saguário E você tá saindo com sabido, vai curtir, vai beber Agora que tá sozinho, veio me pedir carinho A fila manda vem aí pra você, tá vendo bebê, tá vendo bebê O que você vem comigo, ela já vem com você, tá vendo bebê, tá vendo bebê E vai te cachorro do dedo, põe o outro pra você, tá vendo bebê, tá vendo bebê O que você vem comigo, ela já vem com você, tá vendo bebê, tá vendo bebê E vai te cachorro do dedo O que é isso? O que é isso? Esse velhote é um bicho Só acredita quem vê Com mais de 60 anos Não dá um braço a torcer Se mulher marca a doleira Alguém bebe água suja Apesar de estar velhinho Ainda custa o caminho Eu te tiro na coruja Esse velhote é um bicho Só acredita quem vê Com mais de 60 anos Não dá um braço a torcer Se mulher marca a doleira Alguém bebe água suja Apesar de estar velhinho Ainda custa o caminho Eu te tiro na coruja Esse velho tá danado demais E tá mesmo, meu irmão Esse velho é uma parada É uma pedra no sapato Assim diz a mulherada É fogo perto do mato Ele joga o seu charme Como faz qualquer machão O velho é uma parada Em cima da mulher Vai parecer um carinhão Esse velhote é um bicho Só acredita quem vê Com mais de 60 anos Não dá um braço a torcer Se mulher marca a doleira Alguém bebe água suja Apesar de estar velhinho Ainda custa o caminho Eu te tiro na coruja Esse velhote é um bicho Só acredita quem vê Com mais de 60 anos Não dá um braço a torcer Se mulher marca a doleira Alguém bebe água suja Apesar de estar velhinho Ainda custa o caminho Eu te tiro na coruja Parabéns, meu irmão 23 anos Hoje eu fiz seu retrato E chorei no meu quarto Querendo te ver Lembrei do seu jeito Que olhou o brilho O encanto que havia em você Meu prato se fez no momento Um grito de amor no silêncio Me desculpe, eu não consigo Te esquecer Cada momento eu guardo E trago presente no meu coração De toda maneira Do amor e do prazer Abro o coração e tenta Que eu preciso de você Eu te amo e não aguento Mais sofrer Cada momento eu guardo E trago presente no meu coração De toda maneira De toda maneira Eu tentei me livrar do encanto E saí da tensão Mas tua presença resiste No meu corpo, no peito, atinge Uma flecha que me mata E paixão Quero sentir seus lábios Quero sentir seus lábios Me deixando até correr Libertando o desejo Do amor e do prazer Abre o coração e tenta Que eu preciso de você Eu te amo e não aguento Mais sofrer Eu te amo e preciso De você Obrigado, tesourão Obrigado, TV Agendão Isso é verdade, hein, gente O comecinho, hein Tá bom Tá bom Tá bom Tudo doia Pra Fortaleza Tá me gravando, hein Direto pra Fortaleza? Eu também Convite o prefeito E aí, tudo sobe, irmão? Beleza Oba, Fortaleza É isso aí Obrigado pela presença de vocês, viu? Vamos que vamos Obrigado mesmo Valeu, obrigado Jornalista Tudo bom, meu patrão? Melhor jogador de futebol Opa, com quem eu tô falando? Jornalista Jornalista Como é que era? Atenir Olá Atenir José É isso aí, gente Obrigado pela entrevista Firmado, hein Fui, tchau, tchau E aí, meu garoto Tá gostando da festa? Claro que eu tô Eu sou um dos protagonistas Eu vendo o campeão cat aqui Seu nominho, como é que é? Seu nome? Valdir Pinheiro Da família Hot Dog Opa Então a nossa cidade é oficialmente a capital do Luto Cachorro O que é isso? Com certeza Isso vai pro mundo inteiro Isso é de extrema importância pra Osas Então, nós estamos gravando pra Fortaleza, né? Eu queria que você mandasse um abração Pra pessoal do Ceará Todo do Nordeste Da beleza que é a nossa cidade de Osas Com certeza Eu queria que Para nossos irmãos nordestinos Que vocês têm parte nisso Que vocês construíram o Brasil Principalmente São Paulo E venham aqui conhecer a nossa cidade de Osas Que é o ambiente Que agora pra diante Ela vai ficar maior e maior Cada vez mais Vem aqui Esse dia Meu cachorro, gente Você trabalha aqui na rua? Trabalho já Com mais de 20 anos Depois nós vamos No seu carrinho Combinado? Levar esse DVD gratuito, tá ok? Com certeza Um beijo na testa Obrigado Obrigado nosso prefeitão Fui, tchau, tchau Deus abençoe Qual o endere é seu? É TV Agendão Agendão? É, TV Agendão No YouTube, tá? No YouTube Daqui a pouco Dias Durand Dias Durand Tá bom 10 mil Ah, Fortaleza, Ceará Tudo jóia, gente? Obrigado por ter esse teatro Estamos aí Para 56 milhões de nordestinos Estão vendo a nossa cidade aqui de Osasco Na TV Olha que bonito Opa Vamos que vamos Começa aqui Dá pra acreditar isso? Eu achava que era mentira É verdade, né? É verdade É verdade? A imagem vale por mil? Palavra Isso aí É isso aí, minha gente Estamos de Fortaleza Levando um abração do nosso prefeito Mostrando que aqui é a capital do Hot Dog Isso aí, cachorro quente Para 57 milhões de habitantes Também do norte também São todos os estados Todos os lugares Nós somos da educação Opa Minha filha é professora Né? É coordenadora do estado E minha mulher também é professora Ela agora apresentou Ela tá aqui curtindo também Que bom Então vamos lá Vamos lá Isso mesmo, parabéns TV Agendão de Fortaleza pra vocês Que bom Vamos que bom Obrigado, obrigado Obrigado Olá, moças bonitas Tudo bem? Tudo bem Chegamos de Fortaleza pra gravar vocês Ao vivo, só moça bonita Que legal Aqui tem mulher bonita Mas não posso pegar o sorriso de vocês Mas vou ver depois, né, né Ai, com cachorro quente Uau Olá Uau Tem liberdade Vamos que vamos Os cozinheiros estão passando Vamos lá, cozinheiros Gente, que bonito, hein Isso é organização Essa é conversa, hein Nós chegamos Vamos lá Vai na frente Vamos que vamos Devagarzinho Ô, meu garoto Eu quero ver o sorriso de vocês Eu sou invisível, tá Quero ver o sorriso Sorriso Uau Fortaleza pra vocês, hein Tomar um bando de mato Com cachorro quente Vamos Uau Cadê o sorriso da mamãe? Ah Depois, depois Vamos que vamos, hein, gente Eu tô chegando Você marcou aí o cachorro quente pra mim? Sim Faz dez dias que eu não como Como é que faz? Um pedacinho Um metro Ô, bichinho Cada um um metro Vamos lá Gente bonita Tô chegando Tô chegando Eu vim de caminhão Pra ver essa festa Acredita, lá do Ceará, hein Fortaleza, hein Faz dez dias que eu não como Vou comer todas as pessoas quentes Verdade E o sorrisinho Como é que fica? Ah, depois Depois Fica mascarado É um sorriso mascarado É muito bonito Ei, mulherada linda Coisa mais bonita do mundo É mulher Por isso eu tenho filha mulher Neto de mulher Casada com mulher Tenho duas cachorrinhas E menino Não é mulher E vamos que bem Vamos lá Isso é união Ô, meu garoto Vamos que vamos Uau Cadê o sorrisinho da mamãe Depois Tudo bom Tudo bom, gente Aí também Vocês merecem Continuando É 61 metros Parece mentira, hein Mas é verdade, hein É verdade É verdade, hein Levanta a mão Levanta a mão Vamos palavrão Opa Coisa Coisa Tudo legal Você não é Zé, irmão Como é que tal? Boa 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 O deputado estadual Gilson Pessoa, o senhor de calma do nosso deputado. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao excedente da maior distribuição de caçouro crítico do Brasil. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao excedente do Brasil. Eis. Obrigado. Obrigado. CD Agendão de Osasco. Prazer. Prazer. Só eu que estou aqui dentro, hein? ... 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 Queremos agradecer também os conversos, ... 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 que se importa também, trânsito, muito obrigado.